A CIDADE NO BRASIL 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 Perdido, dividido, dirigido Carcumido e iludido Tem nos olhos o cifrão Disfarça na fumaça e acha graça Sem saber que a rua passa Entre a massa e o caminhão Doutor Pacheco Não vai voltar Doutor Pacheco Vai almoçar Doutor Pacheco Não vai voltar Doutor Pacheco Doutor Pacheco Legenda Adriana Zanotto